Ó, aqui no nosso programa NPTV Notícias, a gente tá sempre mandando abraço pra empresas que são destaques aqui na nossa região, no nosso Norte Pioneiro. E hoje o abraço especial vai pra essa empresa aqui, ó, pessoal, toda a equipe da Aringere Baús aqui na nossa região, tá? Você que vai precisar de qualquer tipo, atenção, de reforma do baú do seu caminhão, tá ok? Sempre com peças originais, sempre com mão de obra qualificada, tá ok? Pra você que tá nos acompanhando, é só falar lá com a equipe da Aringere Baús, tá ok? Lembrando que eles estão localizados ali na cidade de Cambará e atendem ele pelos telefones 14982025584 ou 14997171641, tá ok? Atendendo toda a região, uma estrutura completa lá pra melhor atender você. Se na hora que você precisar ficar sabendo de alguém que tá precisando também daquela reformada no baú do caminhão, conte com mão de obra especializada da Aringere Baús aqui no nosso Norte Pioneiro, tá ok?